O Jairo, não tem como a gente começar o pódio CNN de outro jeito, né? Porque hoje foi o dia, a data de acender a tocha olímpica. Onde foi isso? Foi lá em Olímpia, na Grécia. Faltam 101 dias para o começo dos Jogos. É sempre esse momento simbólico, né? Dessa cerimônia que é muito esperada em toda a Olimpíada. Já há quase 100 anos se faz isso com essa frequência. A cerimônia, como de costume, aconteceu em Olímpia, o berço das Olimpíadas, na Grécia. E marca o início do revezamento da tocha, que vai ser conduzida por mais de 10 mil pessoas em 400 cidades francesas, até a pira olímpica chegar em Paris, na cerimônia de abertura no dia 26 de julho. O remador grego, Stefanos Douscos, é esse que a gente vê na tela, foi o primeiro condutor da tocha, saindo do Templo de Era. O Stefanos é o atual campeão olímpico do esquife simples. A tocha é acesa, depois repassada e aí começa a cerimônia e também o revisamento. Ai, sensacional! Olha lá a multidão, vocês viram? Arquibancada lotada, muito bom! E a cerimônia de abertura vai ser mesmo, olha, se for no Rio Sena, já era o nascimento, que cena, hein? Mas e aí, pode ser que não ocorra? Tem alguma dúvida? Seria incrível a previsão de mais de 300 mil pessoas que poderiam assistir, mas existe uma preocupação com a poluição das águas. Como inclusive a gente trouxe aqui na última semana, até porque o Rio Sena seria um local de competição, de provas. Existe também a preocupação com a questão da segurança no local. Nessa segunda-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, admitiu que existem planos B e C para a abertura, devido à preocupação com ameaças terroristas na cerimônia, que seria a primeira fora de um estádio na história das Olimpíadas. Em entrevista à BMF, a BFM, quer dizer, que é a filiada da CNN na França, o Macron afirmou pela primeira vez que esses planos alternativos seriam trocadeiro na base da Torre Eiffel ou o Stade Refrance no palco final da Copa do Mundo de 1998, onde aconteceu o jogo entre França e Brasil, que terminou com o título para os franceses.